Direto, diretamente, DJ golfei, aham Brota, 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 brota no morrão Quer conexão direta Brota no morrão, quer conexão direta Bota bus, bota bus, bota bus, bota bus, bota bus, bota bus, cê tá na reta Bota bus, cê tá na reta, piranha Bota bus, cê tá na reta, bota bus, bota bus, cê tá na reta, piranha E aí, Danfunk, SP, solta mais um Mandelão Mandelão, não só Mandelão Brota no borrão, que é conexão direta 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 Brota no borrão Brota no borrão Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, fica famada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, fica famada! Solta malvada, fica famada! DJ governo, porra Leve, 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 gente DJ governo A tua cossuta Aê, só brava Só lançamento, só na verdade